Música É isso aí pessoal, Ipaço Cultura levando para você tudo o que acontece nessa 11ª edição da Expo Católica 2015 A maior feira católica da América Latina Onde os fiéis e as pessoas de fé se encontram Eu tive a oportunidade aqui, o Paço Cultura teve a oportunidade de encontrar Roberto Ele que é do Ministério Renova, também lá do Rio de Janeiro Fazendo aí toda essa comunicação entre a música, a igreja e a Expo Católica 2015 Roberto, fala para nós um pouquinho do seu ministério Da abrangência, da ação evangelizadora que você desenvolve no Rio e também em São Paulo Sim, primeiramente agradecer o espaço, o André e o carinho do pessoal da Espaço Cultura O Ministério Renova resiste há 15 anos, começou no Rio de Janeiro A maioria dos meus irmãos está lá Mas eu, por exemplo, estou em São Paulo Então a gente faz ministros louvores no Rio de Janeiro e em São Paulo Não podia estar fora da Expo Católica É um ambiente espetacular, realmente de reunião da música católica É tão bom ver tantos padres, tantos padres, tantos paroquianos e tal Então esse CD que a gente está lançando agora pela primeira vez na Expo Católica Se chama Aqui é o Meu Lugar É o quarto CD do Ministério Renova E a gente está agora em São Paulo Que é a capital e nas cidades também da Grande São Paulo Onde nos chamaram, a gente está à disposição para levar a palavra para o senhor Maravilha, além do trabalho de evangelização através da música Tem todo um trabalho social, né Roberto? Que vocês desenvolvem lá no Rio Fala um pouquinho para nós desse gesto concreto de fé Desse gesto concreto de evangelização Nós temos que estar com o coração aberto para o senhor nos conduzir Aonde ele quer que a gente vá e o que ele quer que seja feito Então sempre fomos uma comunidade missionária Tínhamos programa de rádio, até hoje temos nossos retiros e tal Mas o senhor há quatro anos atrás pediu Olha, eu quero fé com obras E colocou no nosso coração que as crianças do Rio de Janeiro Das favelas do Rio de Janeiro Têm sofrido muito a violência e a pobreza Não sei se vocês conhecem, mas a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade muito violenta E as crianças são as que mais sofrem isso São as mais suscetíveis a esse tipo de violência Com isso lançamos o projeto Vim de Amém Que atende hoje 110 crianças na casa da nossa comunidade, na Tijuca E nessa casa nós temos aulas de literatura, de informática, de dança, de teatro, de robótica, de capoeira, reforço escolar Tudo para que essas crianças saiam desse antro de violência e se citam cidadãs E conheçam a nova realidade E logicamente toda vez que a gente consegue, leva a palavra de Deus para elas Maravilha, lembrando também que é a primeira vez, né Roberto? Aqui na Expo Católica, o CD já é o quarto E é claro que eu não poderia deixar de pedir uma palhinha Para você que compõe, que canta e que está à frente do Ministério Por favor, manda uma palhinha para nós Ministério Renova Tá, olha, bem rapidinho Sama Jesus Faz Jesus Faz e quando faz muda a vida demais Traz para frente o homem novo e deixe o pecado para trás Essa é a mensagem Maravilha, Roberto Parabéns pelo trabalho, pelas obras, pelo Ministério E por essa importante atividade na Igreja Católica Do Rio para São Paulo e de São Paulo para o mundo Porque a música perpetua a evangelização E é isso aí Roberto, Ministério Renova Pascultura Expo Católica 2015 Maravilha, 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 Maravilha Maravilha, 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 Maravilha Maravilha, 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 Maravilha Maravilha, 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 Maravilha